mais uma vez estou aqui com mais um vídeo vou mostrar pra vocês aqui como fazer uma abertura para o forro tipo um lugar onde a pessoa pode entrar para fazer qualquer serviço em cima do forro em cima do telhado então o primeiro passo pessoal vocês vão abrir em torno de 50 centímetros eu peguei aproveitei logo o canto aqui que é mais alto é o meio da casa vocês vão abrir um pedaço de forro de 50 centímetros ó 50 aqui 50 aqui e 50 aqui certo depois de você abrir pessoal você vai fazer o seguinte vocês vão como ele vai ficar solto vocês vão colar certo as emendas vocês vão colar você tira ele joga uma cola super bonde de entre ele e eu de cá também é você juntou juntou tudo é você colou depois tiver colado vocês vão fazer o seguinte vocês vão pegar vai ficar mais pesado vocês vão pegar um pedaço de barrote tá bom menor do que o tamanho da tampa aqui botei o menorzinho só para dar o peso mesmo para quando você fechar a porta não ficar abrindo entendeu ele suspendendo aí você pegou o que eu fiz eu peguei o super bonde coloquei aqui na tampa coloquei aqui na tampa coloquei aqui 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 espalhei né o super bonde e joguei o barrote por cima tá bom colei o barrote pronto aqui agora a tampa ela tá mais pesada tá vendo pronto coloquei o outro barrote a barrote aqui outro pedaço de barrote aqui colado só com cola super bonde normal agora tá pronta tá vendo tá bastante pesada e aí para você fazer outra parte pessoal essa cantoneira vem aqui ó essa essa parte daqui que tá um pouco um pouco escuro então que eu fiz para poder ficar legalzinho aqui ó esse acabamento aqui não mostrar o corte eu peguei uma cantoneira ou um roda-forro o que eu fiz eu abri o pessoal cortei essa parte daqui ó essa parte daqui e essa daqui deixei só esse ele aqui ó esse ele junto com essa ponta de cá e essa ponta toda de carro ficou tipo um T eu tirei só esse triângulo daqui ó tá vendo aí eu tirei ele todo no pedaço que eu queria de 50 cm também tá vendo 50 para cá 50 para cá aí foi o que eu fiz como foi que eu colei ele botei também super bonde antes de colar ele eu botei super bonde aqui por cima tá vendo em cima da no roda-forro aqui também botei super bonde por dentro e aí coloquei encaixei ele no lugar tá vendo aí travou para ver aqui para ver aqui também tá vendo nem segredo nenhum e do lado de cá ficou só o beço aqui esperando tá vendo e ficou aqui só o beço esperando o o a tampa tá vendo pessoal o forro aí que eu fiz aí tá vendo e da casa toda da senhora aqui a mulher que pediu tá vendo a casa toda falta agora só o banheiro então não é difícil esse canto de carro já ficou já como um roda-forro tá aqui no cantinho tá vendo então a tampa ela vai já para encaixar aqui em cima tá vendo pessoal ó então não tem segredo não é fácil fácil de fazer essa tampa tá bom agora eu vou colocar ela no lugar para gente ver como é que ficou preste atenção aqui tá tampa e a bem pesada vou botar ela na altura que eu quero ou botar na posição que é original tá vendo vamos lá agora como é que ela vai se comportar vai entrar a entrar e aí ó na realidade ao contrário Espera aí o momento que eu estou aqui Ó Ó Tá vendo? Falta só um ajustezinho aqui Ó Vou ver se eu consigo deixar gravando ali E eu Ajetando ela ali direitinho Não sei se vai dar não, mas Vou ver se eu consigo Deixa eu ver se dá pra ver Isso Tá vendo? Vou ver se eu consigo dar um ajustezinho aqui Pra lá Apoia o local Mais ou menos isso aqui pessoal Agora aqui é só questão de acabamento dele Tá vendo? Só questão de acabamento Vou dar mais um cortezinho aqui ó Que ele está pedindo Pra poder ele descer aqui legal Tá vendo? Depois disso aqui Tá vendo? Puxou de bola Vou dar só um cortezinho aqui ó Pra poder ela encaixar Beleza Porque quando você fecha a porta Aquele vaco Tem a tendência de subir Ele Tá vendo? E aqui não está subindo Tá vendo? Puxou de bola Não penso que eu botei no barote Ela não subiu Ela está divertida Tá vendo? Tá vendo pessoal? Acabou de bola ali Toma mais um vídeo aí Pra vocês aí Vocês que ainda estão inscritos no meu canal Se inscrevam Aqui as notificações aí Tá bom? Então Tá vendo como ficou? Ficou o filé da Bahia Ali vou dar só um cortezinho ali ó Ou ali Ou então do lado de cá Tá vendo? Aí o reporte aí Não vai dar nem pra você ver Porque aí eu já cortei Botei as cantoneiras E aí ficou legal Beleza? Mais um vídeo aí Se inscreva no canal aí Ative as notificações Tá bom? E qualquer dúvida aí Pode se inscrever aí nos comentários Um abraço Canal Mix Variedades E aí